Nossa, não tem ninguém pra dançar forró comigo. E nenhuma amiga minha pode vir aqui também pra dançar fit dance. Nossa, que morgação. Quarentena chata. E agora? Vou ensinar pra vocês como é que dança forró na quarentena. Primeiro você precisa de um espelho bem grande. Espelho, ok. Agora você precisa de uma música. Ok, agora você vai dançar com o seu papo. Muito bem. O paredão, cumpadre, solta, solta. Olha o sonho da padeira chegando aí. Não tem lixo, vem, vem, vem. Eu quero ver tu balançar, quero ver tu remexer. É isso a nossa pegada, deixa o bing pra valer. Quero ver tu balançar, quero ver tu remexer. É isso a nossa pegada, deixa o bing pra valer. Derrete a esquerda, no centro, isso tá sensacional. Derrete a esquerda, no centro, isso tá sensacional. Se jogou o sacudinho, eu tô sentindo a emoção. Isso é o filipão, uma dança do paredão. O sábado, o pique, quando o vitógeno vai viver. Essa puleira dizia, é a dança do momento. Eu quero ver tu balançar, quero ver tu remexer. É isso a nossa pegada, deixa o bing pra valer. Quero ver tu balançar, quero ver tu remexer. É isso a nossa pegada, deixa o bing pra valer. Derrete a esquerda, no centro, isso tá sensacional. Derrete a esquerda, no centro, isso tá sensacional. Se jogou o sacudinho, eu tô sentindo a emoção. Isso é o filipão, uma dança do paredão. Tussando e clicando e fazendo o movimento. Essa puleira dizia, é a dança do momento. Vai, bate, bate, bate��. Médio grave tá batendo. Bateu, bate, bate. Médio grave tá batendo. Médio grave tá batendo. É isso aí?